É Tempo de Amazônia. Oferecimento. Economize, faça consumo consciente. Amazonas Energia. Juntos avançamos. Olá, está no ar É Tempo de Amazônia. Uma jornada rumo ao desenvolvimento sustentável e à conservação de um dos maiores patrimônios nacionais, o bioma amazônico. No programa de hoje, estou a bordo com Micheline Bentes, pesquisadora da Embrapa Amazônia Oriental, no Pará, coordenadora geral do projeto integrado da Amazônia, também financiado pelo Fundo Amazônia. Micheline, seja muito bem-vindo a esta jornada. Você tem um histórico de dedicação e preparação e pesquisas no âmbito da Embrapa nesse bioma e que hoje é o mais discutido, falado, pesquisado, olhado em todo o mundo. Seja muito bem-vindo a este espaço. Gostaria que você trouxesse um pouco da sua experiência aqui para o É Tempo de Amazônia. Como é que você enxerga, desse ponto de vista, essa riqueza toda de biodiversidade aí, Micheline? Uma das nossas principais funções ou nossa missão aqui é dar voz aos brasileiros que estão na Amazônia. Nós estamos falando de cerca de 25 milhões de brasileiros que vivem na Amazônia e precisam encontrar um caminho sustentável também de sobrevivência. Seja muito bem-vinda, Micheline. Olá, olá a todos. É uma grata satisfação estar presente aqui, tendo essa oportunidade de conversar com o público do AgroMais, Band. Isso é uma oportunidade única para nós que trabalhamos no bioma e para o bioma Amazônia. É uma grande satisfação. Muito grata pelo convite. Bom, você fez essa... Você está desde que nasceu, né? É, como eu havia comentado, de fato. Eu sou uma amazônida, por natureza. Nasci aqui e trabalhei, tenho experiência de trabalho na Amazônia Ocidental, trabalhei em Rondônia, convivi muito com o ambiente da agricultura familiar e das comunidades tradicionais da Amazônia na Amazônia Ocidental, viajando pelo Acre, Amazonas, Rondônia, principalmente, onde era a minha base de trabalho na Embrapa. E, atualmente, eu sigo, continuo com essa mesma temática, com esse foco de trabalho agora aqui no estado do Pará. Bom, antes da gente entrar nessa discussão dos projetos importantes que você tem participado aí no âmbito da Embrapa e da Amazônia, como é que você recebe essas críticas que têm chegado, especialmente para o trabalho de conservação e de preservação da Amazônia? Como as pessoas que vivem aí, trabalham, inclusive, se dedicando a essa preservação, como vocês, Micheline, recebem tantas críticas, que não são só brasileiras, mas internacionais também? Bom, para começar, para início de conversa, a gente entende que tudo... Primeiro que o nosso grupo de trabalho, nós pesquisadores da Embrapa e toda a equipe que é envolvida no contexto das pesquisas ambientais e que são dedicadas aos estudos e às pesquisas com a conservação e a preservação da floresta, a manutenção dessa floresta em pé, nós temos uma plena convicção da importância desse trabalho e, portanto, nosso papel social, a nossa função esclarecer as dúvidas que possam surgir a esse respeito. Então, há uma série de críticas e, muitas vezes, dúvidas relacionadas aos processos que são necessários para você pesquisar e implantar as boas práticas de manejo para a sustentabilidade da floresta. Então, por ser um ambiente complexo e também por remeter ao uso e ao entendimento dessas complexidades, muitas vezes as dúvidas podem surgir e surgem, como a gente sabe. Há uma série de críticas ou comentários que surgem no sentido de vale a pena você manter a floresta em pé, uma vez que você pode ter um retorno econômico com outras atividades produtivas que vão dar respostas mais rápidas em termos econômicos e de produção e produtividade. Mas não é nesse contexto que a gente caminha. A gente sabe da importância da floresta e o nosso grupo é coeso nisso. Quem trabalha para a conservação da floresta trabalha sob a ótica das diretrizes da conservação dela. E não é só um discurso, é também uma prática nesse sentido. Agora, Micheline, eu vou entrando no nosso assunto principal aqui, que são esses projetos que você tem coordenado aí. Eles são decorrência direta do Fundo Amazônia, por exemplo. Estão sendo financiados por esse Fundo Amazônia, que já teve tanta controvérsia. Quais são os resultados já práticos desses projetos que vocês estão desenvolvendo aí no âmbito da Embrapa e na Amazônia? Vocês têm aí já o desenvolvimento de algumas tecnologias muito importantes que vão ajudar a essa preservação e esse desenvolvimento sustentável da Amazônia? Quais são? Olha, a gente participa do Fundo Amazônia desde 2018. Foi quando o projeto passou a receber o financiamento do âmbito da Embrapa. A Embrapa aceitou o desafio de transferir as tecnologias que são geradas para o desenvolvimento sustentável do bioma. A Embrapa é uma empresa de excelência na criação de soluções tecnológicas para solucionar os problemas do agro. E tivemos a sorte, vamos dizer assim, o privilégio de fazer parte desse programa, que é um programa destinado exclusivamente à conservação da floresta natural amazônica, da floresta do bioma Amazônia. E com essa oportunidade, estamos organizados no bioma Amazônia em 19 diferentes projetos que estão estruturados em eixos estratégicos, onde esses eixos têm um foco para o desenvolvimento de produtos específicos para a agricultura familiar. Esses produtos estão ligados às cadeias agroalimentares. Nós estimulamos as boas práticas do manejo florestal e nós também trabalhamos alternativas sustentáveis para que o pequeno agricultor, o agricultor familiar, as populações tradicionais desse bioma, elas possam trabalhar alternativas de produção sem o uso do fogo. Nós temos uma série de tecnologias desenvolvidas que são perfeitamente adaptadas para essa situação. Então, desde 2018, nós implantamos uma série de projetos. Eles estão estruturados em quatro grandes vertentes, que são as vertentes do ordenamento territorial, do manejo florestal e da restauração florestal e do extrativismo. O terceiro eixo é das tecnologias sustentáveis que estão ligadas às alternativas de produção de alimentos, com técnicas e tecnologias e materiais adaptados para a condição amazônica. E, por último, uma vertente específica que trata da pesca e da aquicultura. Esses eixos ou vertentes, como a gente chama no âmbito dos projetos, eles trazem a oportunidade de você trabalhar com esse agricultor familiar, local, para que ele não seja um mero produtor, um simples, vamos dizer assim, produtor e gerador de uma produção específica. A gente trabalha para que ele tenha também uma atuação multifuncional. É aquele produtor que vai utilizar uma tecnologia limpa, sustentável, sem o uso do fogo, vai promover a conservação e a restauração das florestas, a recuperação das suas áreas de preservação permanente e da reserva legal que normalmente é desmatada por conta de não haver uma outra possibilidade ou conhecimento do que ele possa fazer nessas áreas. E, por último, a conjugação dessas duas ações, ele se tornando um provedor de serviços ambientais. Isso é trabalhado de forma diferente, porque há uma especificidade de temas, como eu mencionei aqui com essas vertentes, e com isso nós demos o foco da aplicação de algumas tecnologias já desenvolvidas e o Fundo Amazonista também está proporcionando que a gente desenvolva novas. Você falou dessas agora e nós podemos exemplificar, por exemplo, o conjunto dos aplicativos que nós estamos desenvolvendo, um deles é um que trata da categorização ou da classificação da organização das informações sobre a restauração florestal no bioma. A gente tem um aplicativo desenvolvido por um dos projetos que se chama Agrotag Vege, que ele está auxiliando os agricultores a planejar a recuperação das suas áreas degradadas. Como é que a gente proporciona isso? Primeiro, o projeto integrado da Amazônia, que é financiado pelo Fundo Amazônia, ele é um projeto de forte componente de capacitação, de transferência de tecnologias. Então, a base total desses 19 projetos é capacitar, atualizar tecnologicamente, formar agentes multiplicadores em tecnologias sustentáveis, sejam aquelas de cultivo, sejam as boas práticas de manejo, seja em uso de tecnologias que possam auxiliar esse agricultor a se modernizar e a ter um acesso mais facilitado a certas informações que são estratégicas importantes, que muitas vezes ele não vai encontrar fácil num órgão ambiental, por exemplo. O órgão tem também uma finalidade específica e ele não desenvolve uma pesquisa como a que a gente está fazendo. Então, o Agrotag Vege, que é esse aplicativo, que está num módulo de teste na fase de piloto, porque o projeto também é um projeto que iniciou há pouco tempo, ele tem uma curta duração nessa primeira fase e a gente espera e deseja dar continuidade às nossas ações em outro momento oportuno. Ele auxilia os agricultores nesse planejamento. Você pode, com esse aplicativo, ter acesso, primeiro, às áreas que constam no bioma com experiências de êxito de restauração. Os cultivos principais que podem ser utilizados para essa finalidade. Então, se o agricultor tiver interesse em implantar um sistema diversificado de produção, onde ele integre uma fruteira, um cultivo alimentar ou um grupo de culturas alimentares e espécies arbóreas nativas, porque a legislação recomenda que você utilize árvores para restaurar essas áreas, Então, ele, antes de ter, no momento dessa dúvida ou de tomar uma decisão de que tipo de muda que ele vai comprar, que material genético que ele vai utilizar, qual é a cultivar apropriada para ele colocar naquele solo, naquela terra que ele tem interesse, ele pode se valer das informações desse aplicativo que ele funciona no modo offline também, onde você pode fazer as consultas. E aí, a gente teria que falar de um programa específico só sobre o aplicativo. E isso tudo auxilia a gestão territorial local, auxilia esse grupo, as associações de produtores que têm o interesse, todo o grupo técnico também ligados à extensão rural e à assistência técnica, que precisem dessas orientações técnicas validadas e com fundamento para não se errar tanto. A gente sabe que nem tudo pode ser o acerto pleno, mas a gente tenta e caminha para consolidar e entregar informações que sejam úteis e válidas, validadas, inclusive por esse agricultor, para que os plantios e os processos de restauração sejam os mais satisfatórios possíveis. A gente almeja sucesso. E por isso a gente fala de planejamento e essa ferramenta ajuda nisso. Essa é uma delas também. Bom, é fundamental esse tipo de atuação com o uso da tecnologia, possibilitando acesso aos pequenos produtores, ao agricultor familiar, a tecnologias que se imagina só disponíveis para grandes iniciativas, grandes empreendimentos ou até mesmo grandes empresas. Isso é fundamental realmente nesse trabalho de preservação e precisa ser cada vez mais apresentado e mostrado. Esse é um dos principais objetivos aqui do É Tempo de Amazônia. E, como eu disse, também quer trazer mais vozes. Vamos ouvir agora o Maurício Palma Nogueira, que é um dos sócios diretores da Atena Agro Consultoria e também o coordenador do Rali da Pecuária. Com muita experiência na Amazônia, o Maurício traz também uma pergunta para a Micheline. Vamos ouvir. Olá, Micheline. É um prazer poder interagir com você, ser convidado para fazer essa pergunta. Bom, eu sou especializado em pecuária. A gente trabalha muito com esse tema de sustentabilidade, das ações que são recomendadas para que a gente combata desmatamento ilegal ou outros problemas que a gente tem aí na região amazônica. E uma das preocupações que nós temos é que grande parte das propostas aumenta a pressão de exclusão de pequenos produtores. Você aumenta o rigor e muitas vezes os pequenos produtores não estão preparados. E aí a gente vê um projeto como o de vocês, o que você coordena, que parece ir no sentido do que a gente acredita ser factível para manter esses produtores no campo com o menor impacto possível. E aí eu queria te perguntar diante disso. Você acredita que hoje as medidas que estão sendo recomendadas nas esferas macro, mais pensadas por organizações ambientais e por pessoas que instruem políticas públicas, elas estão sendo adequadas, dando o devido prazo para que esses pequenos produtores se adaptem, para que esses projetos como o de vocês cheguem no maior número de pessoas possível? Ou nós estamos acelerando algumas exigências que aumentem o risco para os pequenos produtores? Obrigada pela pergunta. De fato, uma questão muito desafiadora essa questão de prazos para a adaptação de um grupo específico como os agricultores familiares, ou as populações tradicionais de um modo geral. e nós podemos incluir aí indígenas, extrativistas. Então, o que acontece é o seguinte, nós entendemos que as políticas públicas que são voltadas para esse público, elas precisam ter esse olhar. É uma discussão permanente no âmbito dos nossos grupos de trabalho que a gente possa trabalhar de forma conjunta com os gestores e os formadores que propõem as políticas públicas dando justamente esse alerta e traçando estratégias para que se contemple justamente essa questão dos prazos. Nós entendemos, inclusive, falando especificamente do âmbito de um projeto, ora vejam, um projeto como o nosso que tem uma meta de transferência de tecnologia e inclusive do monitoramento da adoção dessa tecnologia num futuro, num longo prazo, de médio a longo prazo. Nós entendemos que é necessário para nós que somos os especialistas que estamos fazendo, levando essas soluções e testando e validando isso com esses agricultores, é claro que é necessário um prazo adequado. Então, de primeiro momento, eu posso dizer para você que a gente concorda com o que você menciona que algumas políticas, elas precisam ter esse olhar e essa ampliação dos prazos para que a gente realmente possa observar os efeitos positivos que ações e iniciativas como essa que o Fundo Amazônia traz para a Amazônia possam ser avaliadas quanto à sua efetividade. Então, é muito incipiente você dizer que um projeto pode estar tendo um sucesso ou, vamos dizer assim, atingindo seus objetivos plenos num curto espaço de tempo. Então, sim, precisamos de mais tempo, sim, precisamos que as políticas se adequem melhor para que entendam que a pesquisa, sobretudo a pesquisa no campo florestal, ela não é uma pesquisa rápida, não é uma pesquisa agronômica que pode te dar uma resposta em curto prazo. Contudo, a Embrapa desenvolve tecnologias que podem auxiliar na obtenção dessas respostas no meio tempo, no médio prazo e no longo prazo. Então, é uma questão de planejamento, é uma questão de integração dos agentes públicos dos diversos segmentos que precisam trabalhar de forma conjunta para se falar de desenvolvimento sustentável na região amazônica como um todo, com foco nessas populações que aqui residem, que trabalham, produzem e dependem desses recursos naturais para a sua sobrevivência e para a perpetuação da manutenção da floresta em pé. Então, nós temos o projeto, por exemplo, voltando o olhar para o projeto integrado da Amazônia. A gente tem um horizonte de trabalho de quatro anos, nós estamos organizados para funcionar numa primeira etapa de dois anos para se fazer uma avaliação prévia das ações que foram planejadas e aprovadas pelo banco, pelos doadores para a implantação dessas alternativas tecnológicas que a gente chama, dessas ofertas tecnológicas. Mas, na verdade, a gente nem quer falar só de tecnologia. quando eu digo a gente, é realmente o grupo de trabalho dos 19 projetos. Nós temos uma missão que é muito mais além do que simplesmente levar aquele sistema ou aquela proposta tecnológica para esse agricultor. Mas é também de fazer um trabalho de sensibilização, de conscientização da importância do papel que ele tem nesse sistema. Na verdade, é esse agente, é esse agricultor, é esse pequeno elo, esse elo mais frágil, melhor falando assim, da cadeia produtiva do bioma Amazônia e que precisa ser fortalecido para que a gente dê continuidade e possa trabalhar a longevidade dos resultados ao longo desse tempo. Então, é um desafiador. A gente tem que ser muito persistente nesse sentido para poder ter e dar respostas consistentes sobre esses resultados. a pesquisa na Amazônia não se consegue, você não consegue e não é assim, tão rápida para ser respondida. Mas ela é possível de ser trabalhada assim com planejamento. É importantíssimo esse trabalho da Embrapa, especialmente para fazer chegar a esses pequenos produtores, pequenos agricultores, agricultura familiar, tanto conhecimento e tecnologia que, como eu disse anteriormente, pode estar às vezes mais associado aos grandes empreendimentos, às grandes empresas. Mas, seguindo aqui na nossa jornada, temos agora a participação do professor Marcos Pava, que é professor da Universidade de São Paulo, da USP, e também da Fundação Getúlio Vargas, da FGV, que nos ajuda aqui no É Tempo de Amazônia com mais uma importante pergunta. Vamos ouvir. É um privilégio estar aqui, poder fazer uma pergunta para a Micheline, desde já parabenizá-la pelo seu trabalho, o trabalho da Embrapa aí, e a pergunta é ampla, mas é aquela que nós estamos batalhando. Hoje, a Amazônia entra negativamente na imagem do Brasil, nas nossas exportações do agronegócio e própria exportação do país como um todo. Como é que a gente inverte esse quadro rapidamente para que a Amazônia, ao invés de subtrair, ela adicione na nossa imagem, ajudando a conquistar maior valor? É, uma pergunta realmente desafiadora, mas eu entendo que a Amazônia, ela já tem um adicional e um valor positivo que ela vai além dessas questões de você fazer comparações à contribuição com o agronegócio. nós produzimos uma série de benefícios e de serviços ambientais que eles são inestimáveis. E eu também tenho, falo por mim, tenho certeza que falo por boa parte dos colegas que colaboram com o projeto e a própria Embrapa tenho certeza que também tem esse pensamento que o, ainda não conseguimos fazer constar os valores da economia invisível da Amazônia, do PIB da Amazônia, nesse nosso PIB nacional, pelo fato de que realmente a gente precisa ter um olhar melhor e mais direcionado e políticas públicas efetivas de desenvolvimento coordenadas, como eu falei, não somente por um segmento específico, qual seja da produção ou da pesquisa, mas em sincronia com a questão do monitoramento ambiental, do controle ambiental e de todos os demais segmentos que precisam andar de forma conjunta e de mãos dadas para a gente promover esse avanço. Em relação a essa posição negativa, na verdade, eu entendo e acho que a maior parte também pode acompanhar o meu pensamento que não é a Amazônia que promove o negativismo, mas as ações de falta de proteção a esse importante ecossistema que promovem isso. E isso é a parte do nosso controle. De fato, não é como nós gostaríamos de ser vistos e esperaríamos muito que se caminhasse em prol de se trabalhar a sua conservação e a sua valorização. O projeto integrado da Amazônia, ele prima por essas questões. No momento em que você trabalha e adapta tecnologias que podem ser acessíveis a agricultores de menor tamanho, de pequena escala, para se tornarem mais eficientes na produção e no uso da sua terra. Então, nós estamos fazendo uma inclusão desse grupo nesse contexto produtivo, estamos capacitando e atualizando essas pessoas e conscientizando da importância de se trabalhar de forma racional, sustentada, os recursos naturais com os quais eles já trabalham, dos quais eles já têm conhecimento há muito mais tempo do que essas políticas públicas mais recentes, por exemplo. Então, temos sim a chance e a oportunidade de, por exemplo, trabalhar as questões da bioeconomia logo mais à frente, valorizando cada vez mais as riquezas que temos, mas sempre com o olhar e a preocupação de incluir o componente humano nesse processo. Aí a gente vai usar as palavras das recentes discussões das quais eu participei e com as quais eu concordo, falando da sociobioeconomia, porque muitas vezes a gente pensa na transformação dos recursos naturais, querendo fazer com que eles cheguem com uma velocidade aos mercados e aos nichos de mercado, sem antes de tudo perceber e começar a compreender esse ecossistema. Então, a equipe do projeto integrado da Amazônia, nas suas diferentes vertentes e eixos de trabalho, ela procura conhecer e compreender o homem e o, nesse ambiente em que ele se encontra. Nós trabalhamos, como eu mencionei, inclusive com a vertente da pesca e aquicultura. Temos um projeto exclusivo que trata a pesca artesanal e a questão dos controles pesqueiros, embarques e desembarques, que é uma outra tecnologia e um outro processo, na verdade. A gente não fala só de tecnologia, são processos que ajudam essas pessoas no seu planejamento e na implantação de práticas que possam tornar a sua atividade sustentável e ela se transformar naquilo que eu falei, naquele ofertante de serviços ambientais. Quando a gente fala de água, de sombra, de alimentos, de uma série de serviços que estão atrelados às funções do ecossistema, aquilo que o ecossistema, que a natureza pode proporcionar ao que o homem urbano tanto almeja, por exemplo. Então, nós estamos aqui para promover esses benefícios para a sociedade como um todo e expandindo isso para o ecossistema global. Então, é muito desafiadora a pergunta, mas eu entendo que é nesse caminho que a gente tem que andar, que nós precisamos valorizar as nossas florestas e tirar, afastar esse estigma do negativismo envolve todo esse passo de comprometimento para o desenvolvimento de políticas públicas efetivas. Sem dúvida, a palavra integração, o próprio projeto que vocês estão coordenando aí, projeto integrado da Amazônia é a grande palavra para essa solução. Muito bem, eu quero agradecer a Micheline Bentes, pesquisadora da Embrapa Amazônia Oriental no Pará, coordenadora geral do projeto integrado da Amazônia pela participação nesta jornada do É Tempo de Amazônia hoje. Nós vamos ficando por aqui. Até a próxima semana com o programa É Tempo de Amazônia aqui pelo Agromais. Até lá. É Tempo de Amazônia oferece...